. 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 Rola direto pro gol, pela linha de fundo. Dominou o Vinícius. Enfiada de bola no campo de ataque para o João Gabriel, né? Tradadá, ele olha o chute pro gol. Rolveu o Vinícius, dominou, avança em direção à grande área. Vai bater pro gol com a perna esquerda. Defende o goleirão, salve o goleiro. Apita o árbitro, lá vai o Natan. Com a perna direita, direto pro gol, tava nela o goleiro. Defendeu. Pra Dana Basílio, Dana tá mandando pra mandar um abraço pro Mila. É só o Grudio. Quem entrou aí no intervalo, vai pedir ataque. Na verdade quem fez a batida foi o Amaral. 17, quem entrou aí no intervalo do jogo, é. A bola do Natan. Rafaela! Rafaela! Bola direto pela linha de fundo. A bola do placar do jogo. 0 a 0 o placar do jogo. Acaba o jogo aqui no estádio Zama Maciel. Da categoria. E o gol! Olha o Pinho, antroporcionado para fazer a cobrança. Goleiro no meio do gol, com a perna direita. E o gol! Agora a abertura do Bola de Ouro. Leandro está posicionado. Vai com a perna direita. E o gol! Vinícius. Ele é a bola. Ele é a bola. Posicionado. Vai com a perna direita. É o Vinícius. E o gol! Monta. Esse aí vai com o pé esquerdo, a lateral esquerda. Olha só a expectativa. Aqui no estádio Zama Maciel. Correu pra bola. E o gol! João Gabriel apita o árbitro. Correu pra bola com a perna direita. E o gol! 3 a 2. Tem 2, de lá tem 3, hein? Vai correr pra bola. E o gol! 3 a 2. Um bom treinador. Verdade. É o Isaac na bola. Olha só. É o show de bola. Defende o goleiro. Defende o ato. Vai correr pra bola. E o gol! Da equipe do show de bola. Vai correr pra bola. Vai correr pra bola. E fez. Car de momento. Rafael na bola. Ele, o goleiro. Correu pra bola. E o gol! Gol! O goleiro também, né? Pra eu tirar o pênalti. Não foi um pênalti muito bem batido, né? Mas foi mérito do goleiro também. Mas isso aí é... É o gol! Saiu ao longo da... Da escolinha de futebol Lagoa Formosa. A bola está rolando. Eu vou soltar meu cronômetro aqui, ó. Pra gente passar aí ao longo da... Wesley, gol, tá certo? Wesley... É o artilheiro da esquadra de Lagoa Formosa. Wesley... Verdade, verdade, professor. Isaac, parabéns pra você. Todo o grupo, hein? Todo o grupo. E segue o jogo. Ele baixou para o campo e dá. A bola voltou. Voltou onde está o Joaquim. Estuca a bola. Para o Wesley. Vai fazer. A bola voltou pra ele. O Ito. Escreva no canal. Olha lá. É o show de bola na área. Era o Ito. Peitado aberto. Chega a mão pra Drá. Olha o cruzamento. Gol pintando. Chega a zaga. Corta. É o show de bola. Aperta, aperta. Nado para fazer a defesa. Já no campo de ataque. Ligação direta. Cadê o goleiro? Estava lá o Eduardo para fazer a defesa. A bola está rolando. No segundo tempo. Olha só. Pega a bola. Toca a bola. Toca pra lá. Toca pra cá. Deixou estar posicionado ali o Kennedy. Vai soltar a perna esquerda. Ele deixou a cobrança. Deixou pro Gustavo Manuel. É o show de bola. O chute de longa distância. Pela linha de fundo. Mas foi um bom momento, hein? Olha lá. O goleiro sai do gol. A bola vai entrando. Chega o zagueirão. Agora que eu quero ver. No mano a mano. Vai fazer o gol. Da escolinha de Lagoa Formosa. Não fez, não. Tacante. Está autorizado. Correu. Bola na área. Olha lá. A escolinha de futebol. Lagoa Formosa. Vai bater pro gol ali. O atacante. De Lagoa Formosa. Você de Patos e Minas. Um forte abraço. Receba o nosso respeito. O nosso carinho. Bola na área. Bola espirrou. Chocou o gol. E para o gol. Também árbitro da LPD. Olha a falta. Mais um no jogo. Batido ali pelo Otávio. Bola na área. Vai sair o gol. Defende o gol. Afinal. Tio da Copa Regional. Mirinha. Da Liga. Olha lá. Se manda aqui pela esquerda. No chute. Pou. Defende o gol. Linha de fundo. Parte da escolinha de futebol. Lagoa Formosa. Apito o árbitro. Olha lá. A cobrança de falta. Bola viajou direto. Pela linha de fundo. E aqui no categoria infantil. Sub-15. Placar de momento. Zero a zero. É só pra você que ligou. E agora. Tá certo? Você que estava trabalhando. O jogo. Perde e ganha. Mas o APA viu alguma coisa ali. Parou. É. Parou. Parou. Parou geral. Porque terminou o jogo. É. Ragoa. É nóis. Alô doutor. Lázaro Humberto. Lagoa Formosa. Forte abraço pra você. Galera. Mardas Gomes. Olha lá a batida. É. E o Wesley. Então foi a. Foi a. Foi a 14 gols o Wesley. Sei não. Vamos esperando. 1 a 1. A segunda cobrança do time da Lagoa. Vamos lá. Número 5 na bola. Correu. É o Lucas Braga. E o gol. Tomou ali a distância. Vai correr pra bola. Apito o árbitro. E o gol. Apito o árbitro. Lá vai pra bola. Lá vai pra bola. Olha lá. Gol. Tô com personalidade. É muita pressão. Graças a Deus. Consegui fazer o gol. E aí cara. 4 a 3 né. Rodrigo. Que vai fazer a cobrança. Se ele fizer aí. Aí muda de figura né. Aí ó. 3 né. 4 a 3 né. Vai fazer. Atenção galera de Lagoa Famosa. Vai correr o Diego. Com a perna direita. Defende o goleiro. Então tá. Então vamos anotar aqui ó. 0 a 0 né. 4 a 3. Pou show de bola. Né isso? Isso. Falou. Deixando aí um abraço pro Dada né. Sistema Clube de Rádio. Aí Dada. Você tá vendo aí né cara. Galera meu. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí